Bem-vindos à aula de hoje, onde iremos estudar a diferença entre um encontro ruim e uma assédia sexual. Pra isso, a gente tem que começar entendendo o que é um encontro bom. Um encontro bom é aquele encontro que rola conexão, que você não quer que acabe, você quer o bem daquela pessoa. A pessoa chega e você pensa... Aí vocês conversam, me parece que tem um monte de coisa pra conversar. E aí vocês estão assim, aí vocês não querem que acabe aquela situação, aí sei lá, vocês foram no cinema, ou vocês se encontraram na festa, e você não quer que acabe. Você quer o telefone daquela pessoa, você quer o zap da pessoa, você quer o face da pessoa, você quer ficar com a pessoa, você quer abraçar a pessoa, você quer ver a pessoa de novo. Você nem quer que termine nunca aquela situação, porque você tá muito feliz. Você quer a pessoa muito feliz e você quer estar muito feliz. E aí vocês vão pra casa, o outro, vocês transam ou não transam, não interessa o que vocês vão fazer. Mas estão os dois muito bem. E um quer que o outro fique bem. Os dois estão se sentindo confortáveis. Isso é um encontro bom. Já um encontro ruim é quando o santo não bate, digamos assim, sabe? Quando você até tava empolgado, mas aí ou você vai se desempolgando de acordo com o que a pessoa vai falando. Você vê que o assunto não tem a ver, tem umas opiniões da pessoa que não cola muito com a sua opinião. Ou ela quer fazer uma coisa que não tem nada a ver com o que você faria. E você até tava empolgada, você até tava empolgado, você tava feliz, você queria aquele encontro. E de repente você começa a não querer mais. Você fica meio contando no relógio pra ver que hora que aquilo vai acabar. Aconteceu comigo. Uns amigos me disseram, nossa, Sheila, conheço uma pessoa que é a sua cara, você deveria sair com essa pessoa. Troquei quatro, cinco mensagens com a pessoa e marcamos um almoço. Chegou no almoço, a pessoa veio caminhando na minha direção e eu já fui assim, sabe? E por dentro eu fui me decepcionando e mantendo um sorriso falso. A pessoa sentou, nós almoçamos elegantemente, né? Foi uma coisa muito educada. Comemos, conversamos, não tinha nada a ver comigo. Não tinha conversa possível. A gente só falava do tempo, da família, essas coisas assim. Onde você mora como? Você tem pai, tem mãe, vai chover, não vai chover. Foi um horror. Fiquei esperando pra ver se acabava. A hora que acabou o encontro eu falei, muito obrigada, eu tenho trabalho, foi um prazer conhecê-lo. E nunca mais eu vi essa pessoa, porque eu não queria que aquilo continuasse. Então a partir do momento que eu comecei a não me sentir bem, eu, né, educadamente ali, porque era um almoço, eu não podia sair correndo do almoço, mas às vezes a gente até sai correndo. Se é numa balada e a pessoa começa a agir muito diferente, a gente sai correndo. Isso é um encontro ruim. Ou seja, no encontro ruim, não há conexão. Um dos dois não tá se sentindo bem, ou até os dois, aquela presença não traz alegria. E você deseja que aquilo acabe. Já um abuso ou um assédio sexual não tem a ver com nenhuma dessas coisas. Ele não tem a ver com paquera. Ele não tem a ver com sexo. Ele tem a ver com poder. Por isso que ele pode acontecer tanto no encontro, mas ele também pode acontecer no meio da rua. Ele pode acontecer no trabalho. Ele vem de outro lugar. Ele tem a ver com intimidação. Tem a ver com um dos lados impor aquilo que ele quer pra outra pessoa. Em um caso recente que ficou famoso, e acho que todo mundo já passou por isso, uma moça saiu com um rapaz, eles jantaram, foram pra casa do cara, e na hora ela não quis fazer sexo. Pra ele, era uma condição. Se eles fossem jantar, eles deveriam fazer sexo. Mas ele não explicou essa condição pra ela. Então eles jantaram, eles foram até a casa dele, eles namoraram um pouco. Na hora de fazer sexo, ela disse que não. Ele se indignou. E começou a forçar. E começou a tentar. E ela disse que não. E ela escapou. E ele continuou, continuou, continuou. Até que uma hora ela pediu pra ir embora. Muito agredida, se sentindo muito mal. Eu tive uma amiga que foi a mesma situação. Ela saiu com o cara, jantou com o cara, foi na casa dele. Era um vizinho, ela meio que já conhecia ele. Chegaram lá, começaram a se amassar. E ela ficou meio assim, ela falou, meu, eu não tô afim. Desculpa, mas eu não tô me sentindo bem. Foi educada do jeito que deu, mas ela não queria transar. Ele olhou pra ela e disse, como não? Você vai me deixar na mão? Tirou o pau pra fora e começou a tocar uma punheta. Isso é assédio sexual. Ele está obrigando ela a uma situação que ela não quer participar. Ela deixou claro que não quer participar. A minha amiga não teve reação. Ela ficou tão chocada com aquilo que ela ficou paralisada. Ela não levantou e foi embora imediatamente. Ela ficou ali com medo que ele fizesse alguma coisa contra ela. Quando o afeto, ou o que era pra ser afeto, vira um jogo de poder e humilhação, é aí que o assédio começa. É uma atitude invasiva, desrespeitosa com a vontade do outro. Se você tem dúvida sobre a vontade do outro, você pergunta e respeita a resposta. Não adianta só perguntar também e não respeitar o que a pessoa falar, né? O assédio acontece quando uma das pessoas acredita que a vontade dela é mais importante que a da outra, ao ponto de pressionar e impor essa vontade. Nesse caso, a vontade do cara transar, o desejo dele de fazer isso, na cabeça dele era mais importante do que o desejo dela de não fazer. E existia até uma regra. Se eu paguei a janta, você tem que me dar. Ou seja, um assédio sexual.